Olá, continuamos sem nos encontrarmos, mas está para breve. Bem-vindos à Casa da Cultura, pela porta da Casa Invisível, para mais uma oficina, andar por aí a olhar. Às vezes, estamos fora de casa. Outras vezes, dentro. Mas dentro ou fora, quase sempre vemos paredes, portas, janelas. Bom, edifícios. Hoje, tenho várias páginas para vos mostrar. Cucu! Que falam sobre... Andar por aí. Eu gosto de andar por aí. De dar passos grandes e pequenos. De ver o meu reflexo. De enganar a minha sombra. De ver tudo distraído. De ler letras. E edifícios. Por vezes, os lugares são nos familiares. Outras vezes, totalmente desconhecidos. Ei! Nunca vi isto antes! Isto está aqui há quanto tempo! Há sempre quem pense os lugares. Como este rapaz. Que ainda bebê fez com fraldas. Uma torre. Mais tarde, um arco de panquecas. Na escola, com paus de giz. Um castelo. E quando foi preciso, uma ponte com cordões, botas, réguas e cuecas. Os lugares podem ser-nos indiferentes, desconfortáveis, deixar-nos de boca aberta ou até com dores de pescoço. É mesmo bom passear. E o mais surpreendente é que existem histórias por descobrir. Em todos os lugares. Na cidade de Setúbal, também há muito por descobrir. Vocês conhecem o Moinho de Maré da Morisca? Existe desde 1601 e fez farinha durante mais de 200 anos. Quantos pães darão para fazer em 200 anos? Uh! E o Fórum Luisa Toddy? Tem este nome, para homenagear a cantora lírica que cantou pelo mundo fora. Se hoje fosse viva, teria 268 anos. Também podem visitar a casa onde viveu o Bocage. Célebre autor da anedota. Minhas senhoras e meus senhores, o pai do que esta senhora deu, não foi ela, fui eu. Se ele nasceu em 1765, quantos anos terá a casa? Hum! Hum! Tenho agora uma proposta. Em família, vão à procura de um local com o qual fiquem curiosos. Façam depois uma lista de 5 perguntas. E procurem saber as respostas, junto de quem passa por ali. Ou então, conversem com pessoas que saibam muita coisa. Tirem uma fotografia do lugar escolhido. E contem-nos, que respostas encontraram? No fim, envia para a Casa da Cultura de Setúbal. Estamos muito curiosas e curiosos. Minhas senhoras e meus senhores, bons passeios. Minhas senhoras e meus senhores. Minhas senhoras e meus senhores. Minhas senhoras e meus senhores. Minhas senhoras e meus senhores.